E aí, pessoal, tudo em paz? Aqui é o Ivan Lacerda e hoje nós vamos conversar sobre uma questão que está incomodando muitos brasileiros, que é a tal da aposentadoria. Eu dou aula na faculdade e eu vejo os garotos, que a gente fala assim, os jovens chegando no primeiro ano, e eu tenho algumas matérias que eu dou aula para o primeiro ano, e às vezes eu pergunto para eles, o que vocês pretendem fazer da sua vida? Normalmente, no primeiro dia de aula, a gente troca um bate-papo para tentar entender quais são os sonhos, os objetivos, as perspectivas desses jovens. E cada um vai comentando dentro da área, seja na publicidade, no design, no jornalismo, em que área pretende atuar, qual área tem mais aptidão. E num bate-papo mais rápido, ou no transcorrer do curso, a gente percebe claramente aqueles que vão, de fato, deslanchar, e aqueles que entraram na faculdade meio sem muita noção do que está fazendo ali. Então, a minha pergunta é, o que você está fazendo, ou o que você sonha fazer, está conectado com o seu propósito? Está conectado com aquilo que você sonha fazer a vida inteira? Quando eu comentei no começo do vídeo que muitos brasileiros estão preocupados, é justamente com relação à aposentadoria, porque a tendência futura é você não ter emprego, ou um emprego formal, como nós conhecemos, como eu conheci no início da minha carreira, ou com os meus pais, não vai existir mais, a coisa vai se transformar, e está se transformando de uma maneira muito rápida. Então, nós temos que nos adequar a isso. Mas a questão é, você está preparado, ou você vai desenvolver a sua carreira em algo que realmente você vai sentir prazer em tocar a sua vida até quando Deus permitir? Ou você já está trabalhando, olhando para a aposentadoria, esperando que o governo vai te pagar uma grana, pra você viver e começar a viver com esse dinheiro da aposentadoria? Se esse é o seu pensamento, esquece. Você não está fazendo uma boa escolha. Se você é mais jovem, se você está começando a sua carreira, a minha sugestão é, procure entender aquilo que mais tem a ver com a sua essência, que você vai ganhar a sua vida numa boa, você vai conseguir prestar serviço de uma forma bacana, você vai conseguir ser aceito, respeitado, como eu falei em vídeos anteriores, ter autoridade naquilo que você curte, porque é algo que a sua atenção está voltada pra isso. Nós vamos viver cada vez mais e eu torço pra que você tenha uma vida muito longa, como eu quero que a minha também seja. Portanto, faça algo que você tenha prazer, algo que você não dependa de uma carteira assinada, de um chefe ficar ali te orientando o que fazer, o que deixar de fazer. Você sabe o que tem que fazer. Então, escolha uma profissão que tenha essa afinidade. Se você está em dúvida, está com dificuldade de encontrar qual é essa profissão, eu posso te ajudar. Nós temos técnicas, vários jovens eu já atendi com essa questão de o que eu vou fazer da minha vida. Minhas filhas, eu ajudei nessa questão da orientação e eu acho que eu posso te ajudar também. Ah não, o Ivan está distante, não vai dar, eu não tenho grana, eu estou numa situação, meu momento não é esse. Na minha relação de e-books, tem um e-book que justamente chama Em Busca do Meu Propósito de Vida. Clica nele, baixa, é gratuito. Faça lá os passos. Acompanhe esse passo a passo do livro e eu tenho certeza que vai dar uma luz pra você, pra que você desenvolva sua carreira, pra que você faça algo de fato que tenha a ver com você e que aí você não vai ficar se preocupando, como muitos brasileiros estão, com a aposentadoria. Se ela vir, ótimo, maravilha, é um direito nosso, nós depositamos lá mensalmente, foi retirado do nosso salário. Então, quem participou, quem colaborou, precisa ter o seu retorno. Mas você que é mais jovem, procura nem contar com isso. Conta com o seu talento, que eu tenho certeza que vai ser muito melhor. Ok, um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo. E aí